Olá amigos, meu nome é Alexandre Espiga, esse é um vídeo de apoio para a matéria de capa da Guitar Player 247, que conta a história do metal através dos riffs de guitarra. Eu só queria falar alguma coisa rápida aqui para explicar. A intenção da matéria era fazer uma linha do tempo da música pesada, desde o fim dos anos 60 até os dias de hoje. Então essas listas, esse tipo de matéria, sempre vai dar algum tipo de polêmica, é lógico. Pô, faltou aquele, tinha que estar esse no lugar de outro. Então a ideia aqui não é tentar falar esse era o melhor riff que esse, é contar a história da música pesada através dessa linha do tempo. Como a música pesada, o rock pesado, foi se transformando no metal e como ele foi se ramificando. Lógico que esse tipo de estilo como heavy metal, que tem centenas, sei lá, de ramificações diferentes, teria que ter umas três revistas só para falar disso aí. Então a gente tentou colocar de uma maneira coerente essas bandas e esses riffs famosos dentro dessa linha do tempo. Então eu vou tocar cada riff na velocidade normal e numa velocidade mais reduzida. Alguns deles eu vou tocar só com o metrônomo, alguns com a banda, com o áudio original no fundo. Eu explico o ano, o nome da música e que afinação que está sendo tocada. Porque tem muitas, né, com o tempo o pessoal foi criando muitas afinações diferentes. Então eu coloco também que afinação que está sendo tocada para vocês poderem aproveitar e ficar mais fácil de entender. Então é isso, eu espero que vocês aproveitem e divirtam-se. Até mais! Tchau! 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 E aí 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 E aí